Fala, tropa! Quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó! E vral! Vinícius de Moraes fez uma pergunta interessante, não sei se era... Vinícius de Moraes, aquele? Vinícius de Moraes! Olha aí! O poetinha! Mandou superchat! Isso aí! Do céu! Isso aí é um... Dinheiro celestial, né? Tem um copo na mesa pra gente fazer a coisa? Vinícius de Moraes mandou aqui, ó! Tá, Betinho, eu não sei se era na sua época essa parada, mas... Por que exclusividade no PES se o FIFA é mundialmente muito mais vendido? Cara, isso aí foi uma treta que aqui no início... Quando a gente trouxe o Dedeco, lembra? Falou sobre isso. O corte do Dedeco que explodiu era falando dessa... De jogadores, né? De jogadores, exatamente! Não seria melhor estar em ambos, no PES e no FIFA? Atrapalha a internacionalização do clube? Hoje nem tem mais FIFA, né? Concordo. É, virou... Aí botou outra coisa, UFC, né? É, concordo em gênero e número com ele. Sempre falei isso. Mas, como diria o filme Tropa de Elite, cada cachorro que lamba a sua caceta. Isso aí era marketing, não era comunicação. Ah, não era contigo? Não era comigo. Eu sempre pedi pro Flamengo estar no FIFA. Só que o que acontecia? O FIFA... Assim, pra fazer uma advogada do diabo aqui pro pessoal do marketing. O Flamengo, na minha época, era um Flamengo das vacas magras. A gente vendia o almoço pra comprar o jantar. E o PES pagava o Flamengo. Dava dinheiro pro Flamengo. Esse dinheiro ficava nem com a comunicação, nem com o marketing. Esse dinheiro ia direto pro futebol. Qualquer dinheiro que pingasse ia pro futebol. E o FIFA não pagava nada. E o Flamengo do Bandeira era um Flamengo que pagou um dinheirinho que seja. Então é aquilo o dinheirinho que seja. Porque, vamos juntar, é a formiguinha trabalhando. Então não dá pra crucificar o cara também.